Onde você tava quando precisei Na dificuldade que passei Só eu sei os leões que matei Quantos golias foi que derrubei Noites de sono que eu não sonhei Medos e erros não desesperei Apanhei, bati, caí, levantei Se fosse na cela seria o rei Quem diria, quem diria Oh, puta que pariu Mente mais cabulosa que rajada de fuzil Bem que o pastor falou No culto de domingo Que eu tinha mente brilhante Que Deus me deu um dom lindo E as mansões, as joias Te causam desconforto E as BME baixaram Converse banco de couro Fica louco Só se for de royal sábado Se tu tá incomodado O problema é seu tomar no ar Camarote, os baile Nos fecha as baladas Seleciona suas top Grife patrocinada E os cuzão quer saber De onde vem a grana Vai cuidar da sua vida Esquece a nossa e desencana Quem diria, quem diria Os preto tá tendo bem mais do que dinheiro Admiração, respeito São coisas que a grana não compra Mais um ponto pra nós Preconceito tá na lona 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 Onde cê tava quando precisei Na dificuldade que passei Só eu sei os leões que matei Quantos golias foi que derrubei Noites de sono que eu não sonhei Medos e erros não desesperei Apanhei, bati, caí, levantei Se fosse na terra seria o rei Quem diria, quem diria Puta que pariu Mente mais cabulosa que rajada de fuzil O bem que o pastor falou No culto de domingo Que eu tinha a mente brilhante Que Deus me deu um dom lindo E as mansões, as joias Te causam desconforto E as BME baixada Converse banco de couro Fica louco Só se for de royal sábado Se tu tem como dar O problema é seu tomar no ar Camarote, os baile Nós fecha as baladas Seleciona suas top Grife patrocinada E os cuzão quer saber De onde vem a grana Vai cuidar da sua vida Esquece a nossa e desencana Quem diria, quem diria DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Fica louco, El Fenomeno O terror dos modinhos Que Deus me deu um dom Ireland O raio вниз Nos fecha as baladas Seleciona suas top Grife patrocinada E os cuzão quer saber De onde vem a grana Vai cuidar da sua gente